Fala meus amigos mitos de O Player na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícias do REC Xbox One, meu amigo Mito. E hoje nós vamos falar do que? De Xbox Game Pass, porque o negócio saiu hoje à tarde e eu só tenho tempo para fazer vídeo agora, quando o vídeo é longo. Então a gente vai falar de Xbox Game Pass, porque tem mais 8 jogos do serviço conforme você está vendo aqui. E é deles que nós iremos comentar hoje. Será que os jogos são bons? Será que o jogo é ruim realmente? Será que todo jogo que está aqui é ruim? A gente vai estar conversando aqui, muita calma nessa hora. E se você é daqueles que está afim de um jogo lançamento, então pera aí meu amigo Mito, está afim de pagar pouco? Então corre lá no site da parceira do canal NMO Cyber Force Games. Você acha jogos lançamentos lá por um preço bem bacana. O link está aqui na descrição e se você utilizar o cupom mais Xbox, você ganha 5% de desconto na compra de qualquer produto Xbox One. Que maravilha, hein? Que vantagem para você. Então corre lá, visita o site e dá uma olhadinha com a garanta que você vai curtir demais. Aliás, meu amigo Mito, se você ainda não deu aquela curtida, está fazendo o que parado aí? Deixa aquela curtida para nós. Se você não é um Mito ainda, inscreva-se no canal e também clica no sininho também para receber as notificações. Faz tudo junto e misturado aí que você vai ser muito feliz aqui no nosso Mais Xbox. Aliás, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, meu amigo Mito. Então vamos falar aqui desses oito games que vão chegar ao serviço da Microsoft. Causou um pouquinho de polêmica. Um pouquinho de polêmica. Por quê? Mais ou menos. Mais ou menos. Pois é, meu amigo Mito. Os jogos aí, diga-se de passagem, são mais ou menos. Não adianta eu falar que são jogões, que não são jogões. Mas é mais ou menos. É mais ou menos. É lógico que tem um joguinho ruim ou outro aí, misturado, né? Está cambaleando a Microsoft aí, só botando joguinho para preencher espaço. Mas tudo bem. A gente vai conversar sobre esses jogos e aí você decide aí se você quer baixar, se você quer jogar. Mas aí fica até o critério. Mas tem joguinho aí que até que é razoavelmente bom para você estar baixando e jogando. Beleza? Galera, vamos começando aqui. Dia 23 de maio. Um dia antes do aniversário. Vai... O aniversário é uma aniversário especial, né? Só os homens tem data no dia do meu aniversário. Só os homens. Dia 23, aí, um dia antes do meu aniversário, vem e vem. Metal Gear Survive. Ai, que delícia. Ai, que jogasse. Estou brincando. Metal Gear Survive é aquilo, né? Foi mal nas análises. A galera não curtiu muito. É um joguinho aí de sobrevivência, ação. Você matar umas hordas aí. Não é do Hideo Kojima, entendeu? E se fosse também é uma lasta. Mas assim, se você está afim de experimentar, Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de jogar Metal Gear Survive. Inclusive, eu tenho curiosidade de jogar. Provavelmente, eu jogarei um pouquinho para ver como é que é o game. De repente, eu gosto. De repente, eu não gosto. É igual você. De repente, você gosta. De repente, você não gosta. Está curioso para saber? Baixa Metal Gear Survive. Aliás, é o jogo, assim, digamos assim, desses oito jogos. É o, digamos, o mais topzinho. Entendeu? É o mais topzinho. Aliás, galera, a gente está pagando aí três meses por um real. Então, não vamos reclamar, né? Eu não vou fazer o Pastor Gold de hoje, porque não merece. Game Pass não merece, porque sempre traz jogos bons aí. E, ainda que nós acharmos que esse mês não ia entrar mais nada, entrou aí, ó. Entrou mais um tantão de game para nós. Beleza? E três meses por um real, convenhamos que não pode ficar reclamando muito, né? Então, olha lá. Metal Gear Survive no dia 23. E, junto com ele, vai vir The Banner Saga. Galera, esse jogo aqui, ele é um RPG meio cartunizado, que resgata também algumas coisas dos RPGs antigos. Se você curte esses RPGs meio King Quest, sabe? Meio desses estilinhos de RPGs que vêm lá das antigas, você vai gostar de The Banner Saga, entendeu? Apesar dele ter esse gráfico cartunesco, aqueles diálogos de texto, de repente você curte. Então, se você curte RPG clássico, baixa The Banner Saga, que vai ser lançado no dia 23. Depois vai vir aí Void Bastards, esse tejoguito aqui. É um jogo aí, digamos assim, que parece... Os gráficos aí não são grandiosos, não tem nada de grandioso no jogo, mas a crítica aí tem elogiado o Void Bastards, né? A galera tá falando, pô, é um jogo legal e vale a pena tá baixando por curiosidade aí pra você conferir o game. Parece ser um jogo legal, realmente, você olhando o jogo, você vê, pô, Void Bastards aí, parece que vale muito a pena você tá pelo menos experimentando o jogo. O jogo aí, ele resgata um pouco de Bioshock, é um FPS, entendeu? Futurista. E se você tá curioso, baixa ele que ele sai dia 29... Sai não, vai ser lançado dia 29 de maio lá no Xbox Game Pass, beleza? E aí, pra quem quer passar aquele cagaço gostoso, você que curtiu aí Sexta-feira 13, o gênero Sexta-feira 13, né? Que é pick-esconder, né? Você vai atrás do carinha ali, se você achar, você mata, né? Se você curtiu esse estilo de jogo, você vai e joga Dead by Daylight. Aliás, eu já falei aqui no canal, quando tem promoções da Deus with Gold, já saiu, direto saiu Dead by Daylight, inclusive a coletânea com todos os Dead by Daylight está na promoção da Deus with Gold. Eu falei, eu falo que sempre eu acho ele melhor que o Sexta-feira 13, porque lá você tem vários assassinos para você escolher. Não tem só o Jason, tem vários assassinos para você escolher, entendeu? Então o negócio ali eu acho que é até mais macabro. Então se você está afim de jogar um joguinho assim, onde você é um assassino e corre atrás da garotada para dar aquela matada, multiplayer online, Dead by Daylight para você, dia 30 de maio no Xbox Game Pass. Depois tem Other Wilds, este jogo aí de exploração, aventura e exploração, Other Wilds. É um joguinho meio, digamos assim, que eu posso falar, você vai estar em um outro planeta, é meio que um... não chega a ser o No Man's Sky, mas é mais ou menos aquilo, entendeu? Se é um joguinho de exploração, você está em outro planeta, o joguinho também é meio cartunesco. Se você curte jogo desse estilo, Other Wilds está aí, dia 30 de maio para você. É um joguinho marromeno. É um joguinho marromeno. Aí tem Full Metal Fures, que vai sair no dia 6 de junho. Pois é, 6 de junho tem Full Metal Fures. Ai, Binho, que jogo é esse que eu nunca ouviu falar? Pois é. Full Metal Fures é um jogo beat'em up, pixelado, e tem alguns elementinhos de RPG. Um jogo até que legal, viu? Se você curte um beat'em upzinho, que resgata lá atrás, aquele ambiente clássico do beat'em up, de repente o Full Metal Fures pode ser o seu jogo, meu amigo Mito. Não custa baixar e experimentar. Afinal, está lá três meses por um real. Baixa lá e vê como é que está o game. Bom, Full Metal Fures vai sair dia 6 de junho na Game Pass. Eu falo vai sair, mas vai ser lançado na Game Pass. É o jeito de falar, né, meu amigo Mito? Aqui a gente faz corrido, né? Se errar, errou. E eu acho que eu não falei de Super Hot, né? Eu pulei Super Hot. Ai, meu amigo Mito, Super Hot. Que é jogo por... Não, não é, meu amigo Mito. Tem Rota, não, não, mas não é. Pois é, o jogo é totalmente poligonal, com gráficos avermelhados. Se você não jogou Super Hot, ele é um FPS que acontece o seguinte. Quando você se movimenta, o jogo vai rápido. Quando você não está em movimento, o jogo vai devagar. Então é meio que estratégia com FPS. Quando o cara vai dar um tiro em você, você pode se movimentar rapidão, ou você pode dar um tiro nele em câmera lenta. Fica ao teu critério. Aliás, Super Hot aí foi... A crítica meio que deu bastante elogio pra ele. Então, de repente, vale muito a pena você estar vendo Super Hot. Aliás, eu falei até no vídeo de ontem, na promoção, né? Antes do YouTube me boicotar, que o YouTube deu uma boicotada no canal ontem. Eu lancei... A hora que eu fui estrear o vídeo de estreia da Deals with Gold, deu algum probleminha ali, que não sei o que aconteceu. Aí parou. O vídeo de similês parou, não avisou ninguém. Foi uma bagunça. Eu tive que tirar o vídeo do ar, porque senão ia prejudicar o canal. Mas eu falei que Super Hot tinha cara de jogo de Game Pass, beleza? O jogo vai sair dia 6 de junho. E aí a gente vai The Banner Saga 2. A continuação do primeiro. E é um RPG, que nem eu falei pra vocês, de meio cartunizado. Se você curte o estilo igual eu falei pra você do primeiro, então você vai lá e joga o segundo também, que sai dia 6 de junho, meu amigo mito. Pois é, é claro que esses jogos que vão sair dia 6, todos vão sair dia 6, ó. Full Metal, The Banner Saga 2, Super Hot, todos esses jogos vão sair dia 6 de junho. É claro que é um jogo de início de Game Pass. Vai vir jogo melhor. Não precisa se preocupar e falar Ai, vai vir só jogo ruim. Ai, ai, oito jogo ruim. Meu Deus. Pois é, amigo mito. Fica despreocupado. Acalma aí. Toma uma Coca-Cola. Relaxa. Que vai vir jogo bom o mês que vem. Tá bom? Então é isso aí, meu amigo mito. Espero que você tenha curtido. Deixa aquele like pra gente. E não se esqueça. Fica em paz. Feliz tarde sempre. Falou.